Eu sou o Pedro, nós estamos aqui no Pesqueiro Santa Clara para começar mais um vídeo de uma pescaria. Então o meu, o Renan, o Thales e o Vinicius. Isso aí pessoal, bora buscar esse panelão hein. Valeu. Pegou a sua. Ah, escapou, escapou, escapou. Pegou na vara da Mari. Foi na vara da Mari? Foi. Não foi nem na sua? Merda. Isso era bom mano. Nossa. Foi na hora que eu acho que pegou na vara dela e... Bom gente, estamos há algum tempinho aqui, ainda não pegamos nada, mas... Vamos aguardar mais um pouquinho né, daqui a pouco sai. Já estamos trocando as iscas, tentando novas técnicas, daqui a pouco dá certo. Bora lá, aqui no Pesqueiro Santa Clara, com Santa Bárbara. Pronto. E até que enfim, a Mariane desencantou. Arrasou! 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 Com взair! Arrasou! Arrasou! O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? É, eu vi ela só não quero que você está aqui. Vai lançar. Vai para a trama. Oh, é bonito também. Tá, é melhor. Você está aqui. Você está aqui. Tome agora para tomar o sal. Isso aí. Mostra para cá. Aqui, gente, um pintado maravilhoso na P40 com essência de chocotone. Olha que lindo. Olha que lindo. Que lapada. Tome uma lapada parecida. Olha que lindo. Você viu a outra? Você viu a outra puxada? Olha que pequém. Olha. É quase que liga a ferram. Olha que ele. Olha. É melhorou. Ora ai,ающie, o compelled,ивается. Essa vie, na outra памятara. Pedro. Vamos ver se ele parar. Joga no peito se ele não parar. Aí ó, mais um na massa na P40. Mais um. Vou soltar ele agora. Já que tá pertinho do... O maiorzinho não é pesa. Não precisa nem colocar no pataguá. É, ele vê a luz. Já viu a cara dele? Não. Ele vê a luz e sai foto. Não pegou não. Solta a linha agora. O que? Balança? É. Espera aí. Tá vendo galera? Falei pra vocês que ia começar a aumentar né? Aqui ó. Mais um tamba. Esse tem um tamanho legal. Ó. Isso aí. Vamos começando a pegar os maiores. No dia que vai passando o dia, o maior vai chegando. É. Isso aí. Olha pra foto. Isso aí galera. 10,460. 10,460. Galera. Monstro ó. Segundo o seu Luiz. 28 quilos. Feliz patrimônio do Santa Clara. A mussarela. Essa aí galera. Brincou bastante. Ó. Bravinho. É então né amor. Deve ser mulher. Todos os baixinhos é bravinho né Lucas. Crenqueiro. Deve ser mulher. Crenqueiro. Moda uma preta. Tudo baixinho é encrenqueiro né. Deixa eu ver muito. Deixa eu ver muito. Esse é bom hein Pedro. Tá ali perto da minha outra vara. E os que tiraram o cu. Não tem mais? Não. Tem mais nenhum? Não tem nenhum. Foi um bom tempo. Tirou. Oi? Mais espaço. Quer trazer a câmera pra cá? Tem mais espaço pra cá? Vamos levar ali na câmera. Tamanho. Aê. 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 Tá ali ó. Eu deixei ela ali. Tá ali ó. Tá ali ó. Eu deixei ela ali. O que foi pra água? O que des них gaio dentro da água? A galinha ta começando salho. O que é que é que é grande? Ô Moni! Não, é pela raba que é grande! Aqui ó, mais um tamba na raçãozinha P40 do Padovani. Ó o tamanho que veio. E esse é bom hein mano, esse é panela. Ó, esse é bom, esse aqui é panela. Ó, esse aí galera. Tamanho. Quase maior que o pescador já. É, tá beirando, tá? Acho que passa. Oi, senta aí pessoal, porque é bem bonito, bem bonito. Eu só vou sentar. Murilo, tá valendo ainda aqueles R$60 da minha pesca? Beleza, vamos ter. É isso aí. Tá filmando. Vai, Deus vai ajudar. Aí ó. Aí ó. Ai Pedro, pede ele. Pedro, pelo amor de Deus, cara. Vai Pedro, pode fazer. Aí ó. Vai Pedro, pede ele. Virado pra cá né, filho. É isso, deixa eu ir embora. Sucesso aí bebê. Sucesso. Arrasou. Oi gente, estamos aqui pra finalizar mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. se inscrevam no nosso canal, deixa seu like, deixa o comentário aqui do que vocês acharam. Um beijinho e até a próxima. Valeu. Valeu.